Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O INSS amplia a concessão de auxílio-doença sem perícia. Medida vale para locais onde a espera pelo exame é superior a 30 dias. O INSS prorrogou mais uma vez a liberação do auxílio-doença sem perícia médica presencial por mais 90 dias. Para pedir o auxílio-doença com análise do atestado médico, o segurado precisa acessar o site ou aplicativo Meu INSS e anexar a documentação médica. Além do atestado, deve enviar relatórios médicos, exames complementares, entre outros. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 20 de outubro, A medida foi utilizada no auge da pandemia para liberar o auxílio por incapacidade temporária, como é chamado o auxílio-doença, enquanto as agências do INSS estavam fechadas. Essa modalidade de concessão foi regulamentada por 30 dias em julho deste ano, em locais onde a espera pelo exame pericial superasse um mês e já havia sido prorrogada por 60 dias. Abre aspas. Abre aspas. Caso o segurado tenha necessidade de mais tempo para se reabilitar e retornar às suas atividades laborais, é recomendado que ele solicite o benefício do auxílio-doença da forma tradicional, que é por meio de perícia médica presencial. Fecha aspas. Diz a especialista em direito previdenciário. O auxílio sem perícia não vale para os benefícios de natureza acidentária, ou seja, que estejam ligados a doenças ou acidentes de trabalho. Quem já está com perícia marcada também pode optar pela análise documental. Atestado médico para o auxílio sem perícia precisa estar legível. O atestado médico deve estar legível e sem rasuras e informar. O nome completo do segurado, a doença que o está incapacitando, a SID, Classificação Internacional de Doenças, o tempo que deverá permanecer afastado do trabalho, a data de emissão do documento, o carimbo e a assinatura do médico. Se o documento estiver com alguma dessas informações, sem alguma dessas informações, o pedido será indeferido. Abre aspas. Fecha aspas. Afirma Priscila. Por lei, o INSS tem até 45 dias para dar uma resposta nos casos de pedidos de auxílio doença, conforme acordo fechado com o STF, Supremo Tribunal Federal. Caso o órgão demore mais tempo, o trabalhador pode ir à justiça. Se a resposta for negativa, é possível entrar com recurso administrativo no Instituto ou buscar o Judiciário. Como é a análise para concessão do auxílio doença? Os documentos enviados pelo segurado são analisados pelos médicos peritos do INSS. O objetivo é evitar fraudes e entender se o tempo de afastamento condiz com a doença. Caso seja necessário passar por perícia médica, o cidadão será comunicado e deverá agendar a perícia em até 30 dias. Nos casos em que for indicado perícia presencial, o INSS garante que a data inicial do período será o dia em que o cidadão enviou os documentos pelo meu INSS. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.